Música Vou preparar um café pra nós e um lanchinho pras crianças. Eu tô exausta. Só quero cama. Eu vou com você, mãe. Não tô com fofa. Nem eu. Nem eu. Quer dizer, só se foi de sorvete. Um biscoito de chocolate e refrigerante. Dá pra ser, Nadir? Pode deixar, eu dou um jeito. Vai descansar, Liv. Hum, não. Não, leite não. Não suporto leite. O médico disse pra você tomar um antibiótico ou algum alimento, lembra? Tá, só que leite não. Não tem um suquinho assim. Não, não tem, Lara. Vai, toma logo. Se deixa passar muito tempo, o efeito não é o mesmo. Toma. Será que você nunca mais vai ser doce como você era antigamente? Tem certeza de que quer conversar sobre isso agora? Você podia, pelo menos, falar direito comigo. Lara, as coisas não são mais como eram. E foi você quem quis assim. Você me odeia, né? Você só me trouxe pra cá por... obrigação... ou pena, sei lá. Lara, presta atenção. Eu tô zangado, sim. Tô me sentindo enganado, roubado até. Tá difícil pra mim. Pode ser que isso melhore um dia, mas agora não consigo prever nada. O nosso futuro também vai depender muito de você. Eu tenho um dia de trabalhar. Você vai ficar bem? Vocês não acham melhor deixar a mãe em paz, não? Por esse jeito ela não consegue descansar. Deixa, meu anjo. Deixa tá tão bom assim. Agora a gente vai ter que fazer tudo que o Zeca mandar. Amor, o Zeca é o mais velho dessa família. Ele agora vai cuidar da gente. Assim como o Beto fazia. É por isso que ele tá com o relógio do papai? Agora é tudo pro Zeca. A gente não tem mais pai, não tem mais nada. Meu amor, não fala uma coisa dessas. A gente tem um ao outro, isso não é o bastante. É, mas eu queria tanto meu pai aqui. A gente tem um dedo em cada um de nós. Aqui dentro, filho. E ninguém, ninguém vai tirar isso da gente. Pega ali. Esse é do pequeno. Esse é da princesa. Uau, que legal. O binóculo do papai, mãe, que legal. Ah, cadê? Olha... Eu quero que vocês cuidem bem dessas coisas, tá bom? Gente... Ela precisa da nossa força. É sério. Eu quero ajudar a Zeca. Mas não sei como. Olha, eu vou descobrir. Tome conta dela, que daqui a pouco eu já volto, tá? Então... Finalmente resolveste aparecer. E aí? Gostando de minha humilde sepultura? Eu só quero que você devolva o dinheiro que roubou da minha família. E aí? E aí? Eu só quero... E aí? E aí? Obrigado.